Na minha ilha o mar desalou, como vinhos letam por onde eu vou, vem o vento e me diz que aqui são beijos, que vão falar com os amigos que eu fiz. Quando o sol se põe e se manda tarde, vagalobos piscam sem fechar. E de aqui que o sonho te invade, como é bom sonhar.